Bom, a arte imobília a gente já conhece também, já falou muito dela em Casa Cor, nos ambientes de Casa Cor. O que a gente, como é que corte que a arte imobília fez esse ano para o MAD? A gente se focou mais no Percival Laffer aqui, todas as poltronas são dele, está em homenagem a ele, mas aqui a gente tem uma peça do Zanin, por exemplo, e aqui é do Zalzupin, Latelier. Ah, que legal, que lindo. Bom, então a gente tem essas peças aqui do Laffer, dois móveis, um do Zalzupin e um do Zanini. Sim, essa aqui também é do Laffer. Essa também é do Laffer, muito bom. A gente sempre fala da arte imobília em Casa Cor, porque tem muitas peças que são emprestadas para ambientes de Casa Cor. É June? É June. June, muito obrigada então, June, por ter apresentado esse espaço do Laffer.